Portas digitais do metrô de São Paulo recolhem dados dos usuários indevidamente. Temos uma notícia um tanto quanto diferente aqui no Updates, senhor Marcelo. Uma notícia quase que polêmica, porque tivemos aí uma desavença entre o metrô de São Paulo... Uma tretinha. É uma tretinha entre o metrô de São Paulo, os passageiros e o Procon, né? Porque parece que o metrô de São Paulo, a linha amarela Via 4, que é uma linha privada, ela não pertence ao estado de São Paulo, ela é uma linha privada, ela foi privatizada, está utilizando alguns painéis que capturam a imagem dos passageiros para conseguir colher informações sobre o que está acontecendo, como elas estão sendo impactadas pelas propagandas do metrô. E, véi, isso é um pouco sério. Olha aí as imagens, exemplos aí dos painéis. Esses painéis que têm uma câmera que, segundo a Via 4 e a empresa que cuida aí da publicidade do metrô, eles têm uma câmera para conseguir captar a reação das pessoas ao olhar a propaganda. Eles, essa empresa que cuida aí desse tipo de... É a Edmobilize. Isso aí, a Edmobilize, eles se declaram como, tipo, o Google do mundo real. Porque eles conseguem capturar a reação das pessoas e impactá-las, saber se aquela propaganda está impactando ou não. E eles cobram a propaganda por impacto. E não é, tipo, por impressão ali. Tipo, ah, putz, coloca aí durante 30 dias e está tudo certo. Eles cobram dos anunciantes por impacto. Então, tantas pessoas olharam para a sua propaganda, tantas pessoas reagiram a essa propaganda de acordo com rosto, sorriso, afeição e tudo mais. E eles geram relatórios em cima disso. Mas da onde vem a polêmica em relação a tudo isso? É que as pessoas não sabiam que as suas imagens estavam sendo captadas por esses painéis. E isso no Brasil é muito sério, porque qualquer tipo de câmera em ambiente público tem que ter uma declaração, um aviso comunicando as pessoas de que elas estão sendo filmadas e que imagens estão sendo capturadas. E aí fica, né? O argumento da Edmobilize aí, que eles não armazenam essas informações. Que eles só captam, fazem esse registro, né? De impacto. Processamento. Processamento. Isso vira um código. E esse código vira um relatório. Que eles não pegam essa imagem, guardam essa imagem e aí fica o Mauri ali, tipo, chorando para a propaganda. Sabe? O cara vê uma propaganda de margarina, né? Eu queria essa vida. Eu queria essa família. É, fica aí essa treta, né? Que eles alegam que eles não armazenam essas informações, que na verdade são só dados. Mas é complicado, né? Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no update. Se você quer ver o programa completo, vai aí, dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal para acompanhar o update ao vivo. Tchau!